Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos falar sobre um novo jogo que assim, tá surreal e pode revolucionar esse negócio de jogo de simulação, viu? Mas antes da gente começar, bora de likezinho logo agora no começo, comentário que é extremamente importante. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Segue lá no Insta, arroba pelo TikTok, tá? Estou sempre postando agora os cortezinhos, os melhores momentos, clipes, eu acho que vocês vão curtir bastante, tá? Me acompanha por lá também. E é isso, bora ver aí esse novo jogo que promete. Bom galera, o jogo é um jogo de simulação de vida com gráficos surreais e aparentemente possibilidades infinitas de gameplay. Onde a gente pode trabalhar, ver o trabalho de fato, mundo aberto, você controla o seu personagem. Só que o que mais espanta, assim, realmente é o gráfico. O gráfico é perfeito, parece que você está jogando, não jogando de fato, mas sim assistindo um filme. É uma vibe bem Black Mirror, você fala assim, meu Deus do céu, peraí, é o que que tá acontecendo? Enfim, o trailer que eles postaram tem 6 minutos e 29. A gente vai assistir e vai reagindo junto, porque é um trailer muito longo, né? Eu não quero ir e depois voltar, senão esse vídeo vai ter um milhão de horas. Só que assim, se preparem, porque o negócio tá de cair o queixo da boca. É surreal, é surreal. Eu já assisti. Enfim, vamos lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ver também. E, bom, antes da gente começar, eu sei que tem já algumas pessoas que receberam a versão beta e testaram esse jogo. Vou tentar conseguir também, não sei, mandar um e-mail, alguma coisa, né? Falar assim, opa, tudo bom, então? Jogo de simulação? Traz aqui pra mim. Quem sabe eu não consiga, né? E aí, caso eu consiga, eu trago aqui pra vocês. Mas se liga, vamos lá, vamos começar sem mais delonga. O nome do jogo é Inzoi, eu não sei de fato se é assim que se pronuncia. Enfim, bora começar. Isso, se espantem. É uma animação? É um filme? Não, galera, o jogo tem esse gráfico. Olha isso. Vocês vão ver a criação de personagem, vocês vão ficar malucos. Malucos. Inzoi, Inzoi, Inzoi. Não faço ideia de como você pronuncia. Se você souber, tem certeza de como você pronuncia? Comenta aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Não, calma, eu quero botar em todas as qualidades possíveis. Meu monitor nem sei se aguenta. Acho que meu monitor aguenta essa qualidade. Mas se liga, a gente consegue ver aqui embaixo o menuzinho do personagem selecionado. Aqui, eu acho que são os personagens que tem na nossa família. A gente pode selecionar qual personagem quer usar. Parece uma coisa meio que terceira pessoa, sabe? Que você vai controlando. Tipo, GTA. Parece que é mais ou menos nessa vibe. Aqui, ó. A gente consegue ver data, hora, a temperatura. Da play, pausa, acelerar, né? Enfim. Olha a roupa. Olha o gráfico. Olha essa calçada. Play. Gente, que loucura. Ó, tá vendo, ó? Parece que a gente controla tipo GTA. Olha isso. Gente. Ó, trabalhando. Ou seja, a gente vai poder ir trabalhar. É mundo aberto. A gente sai de casa, vai até o trabalho. Olha isso. Que bacana. Vários tipos de trabalho no escritório. Trabalho em loja, ó. Repondo os objetos. Se é o momento de descanso. Vamos pra onde aqui? Uma lan house? Uma cafeteria? Que que é isso? Olha o gráfico, galera. A gente consegue mexer. Ó, trabalho. A gente tá trabalhando. A gente... O personagem selecionado. Repara, ó. Aqui é o personagem selecionado. Fica com isso aqui, ó. E é esse daqui. Tá vendo? Ó, aqui. Tá aqui. Nessa família aqui que eles estão mostrando pra gente, tem dois personagens. Repara no menuzinho que tem aqui embaixo, ó. Fome. Tá vendo? Um circulozinho aqui, ó. A rude. Fome. Não tá com muita fome, ó. Não tá tão fedido. Tá cansada, ó. Um pouco mais da metade, né? Aqui, ó. De cansaço. Banheiro. Creio aqui que seja felicidade. Agora, esses outros aqui. Amizade? Não, não deve ser amizade. Deve ser algo relacionado ao trabalho, talvez. Um joinha. E isso aqui seria o quê? Dinástica? Não faço ideia. Porque também, né? Tá em... Coreano? Ou japonês? Eu não sei que... Que língua que é essa? Eu não sei. Confesso pra vocês que eu não sei. Ó, aqui, ó. Dinheiro. Aqui tem um iconezinho de um gato. Ou seja, tem um pet. Tá? Muito legal, tá? Vamos mudar continuidade aqui. É, aqui são as tarefas, ó. Aqui, nesse menu aqui, ó. Em cima da minha cabeça. São as tarefas que você precisa fazer no trabalho. Tá vendo que aqui tem um checkzinho, ó. Provavelmente ela já fez a tarefa. E deu check. Já fez essa. Deu check. Essa aqui tá com X. Ou seja, ainda não fiz. Ou fiz errado. Não sei. Que legal. Mano, olha ali, ó. Fazer um... Quero aí. Um temar que bombeiro. Apagando o fogo. Olha isso. O celular! Olha isso. A gente seleciona pra pegar o celular. Abre esse celular aqui. Mensagem. Gente. Mano. Olha aí. Olha isso. O mundo. Ali é tipo um... Um cronograma do que a pessoa vai fazer. Mas olha aqui. A gente consegue ver um pouco o mundo aqui. Pera aí. Vai. Ai. Passar muito rápido. Mas a gente vai conseguir ver melhor. Vai ter um momento aí que vai mostrar o mundo certinho. Aí, ó. Olha aqui o mundo. Olha isso. O cronograma. Parece que é o cronograma, ó. Que ela vai passar por aqui. Vai fazer todo, enfim, esse caminho. E vai passar pelos lugares. Ou... Na verdade é o trajeto, né? Daqui até ali, né? Que ela tá aqui. Aí ela precisa chegar lá. Vai como? A pé? De carro, de metrô, de ônibus. Não sei, ó. Aí aqui, ó. O cronograma dela aparece. Ó. Domingo. Central Park. Garden Square. Na segunda-feira. Nuri Plaza. Ahn... Terça. Um em Temple Square. Visita. Enfim. Caraca. Acabei de pegar uma coisa. Que eu não tinha visto antes. Olha isso aqui. Edit City. A gente vai poder modificar a cidade. Meu Deus. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Que legal o nome. Ah, tá. É o nome do jogo. Tá. Jovem adulto. Traços. Olha. Tem traços. Melancólico. Meu Deus. Humilde. Humilde. Audacioso, se eu não me engano. Ambições. Não tem nenhuma ambição no momento. Legal. Aqui. Desejos. Deve ser. Molhar plantas. Jogar videogame. Comprar uma roupa nova. Consegue entender? Aqui são as skills. As habilidades. Level 3 de canto. Será que é um canto? Ou pode ser de carisma. Enfim, não sei. Level 3. Level 2 de pintura. Né? Ai, que legal. As preferências. Mano, que incrível. Que incrível. Esse gatinho. Gente, tem um gato. Vocês vão ver quando aparecer o pet. Vocês vão ficar besta com o pet. Ai, tá show da play, gente. Que legal. Ai, olha. Ela bota o mouse em cima e aparece pra visitar. Então é pra gente ir até tal lugar. Fazendo o almoço, janta. Olha que os personagens. Gente, dá pra comer na rua, na barraquinha, na rua. Em casa. Ó, essa família tem três pessoas. Sujeira no chão, ó. Tá vendo aqui, ó. As três pessoas. Ele tá limpando. Tá vendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar pra gente fazer até sete ações. E vai entrando aqui. Então colocou pra limpar. Entra aqui. Coloca o passo de televisão. Aí a televisão vai entrar em segundo. Quando acabar limpar. Vem pro ladinho. Tipo no The Sims, né. Questão de fome aqui. Parece que ele tá ativo. Questão de fome. Pra comer automaticamente, talvez. Não sei. Enfim. Vamos seguir olhando aqui, gente. Olha isso. Os móveis. Que lindo. Ai, tá lindo. Opa! Quebrou. Vocês viram? Tem como tocar piano. E pro karaokê. Tocar um violão na rua. Olha isso. Olha a cidade, gente. Que linda. Fazendo pintura. E, ó. Aparentemente aqui é um apartamento, tá? Olha a visão aqui de cima. Apartamentinho legal. PC. Olha esse gráfico. Tudo bem assim. Eu espero muito que esse jogo tenha como você abaixar os gráficos. Porque jogar com o gráfico no Ultra, você vai precisar de uma máquina, tá? Eu acho. Tipo GTA, né. Por exemplo. O GTA RP, pra você deixar tudo no Ultra, você precisa ter a máquina. Mas é possível você jogar o GTA RP com a qualidade do jogo mais baixa e funcionar tranquilo. Tem como. Eu acho que... Ah, qualquer jogo hoje em dia é desse jeito, né? Você configura de acordo com tua máquina. Mas assim, pra jogar no Ultra, você vai precisar ter a senhora de uma máquina. Enfim. Olha. Cuidando das plantas. Gente, olha que lindo. Ó. Repara ali embaixo. Ó. O dinheiro. O dinheiro. Maquininha de jogo. Que legal. Olha isso. Malha. Olha essa academia. Tipo, é muito real. Você serve o exército? Né? Olha aqui, ó. Olha aqui que legal. As necessidades. Amarelinho. É porque já, né, não tá tão bom. Precisa dormir e precisa ir no banheiro. Felicidade. Ah, eu acho que isso aqui é felicidade, né? Tá no vermelho. Ou seja, ela não quer tá aí, não. Não quero tá aqui, não. No exército, não. Meu Deus. Que legal. Eu tô muito empolgado. Eu... Eu... Alguém descobre que língua é essa aqui? Pra eu mandar o e-mail certo? Será que é coreano? Você for coreano? Oi, Bela. Tudo bom? Tem como você fazer um e-mail pra mim? Pra me mandar pra eles? Falando que eu queria muito jogar a demo. Pra trazer aqui no canal? Ó. Treinando. Olha isso. Gente. Que perfeição. Olha esse lugar. Tipo, é literalmente uma... Cidade. É uma cidade. É uma cidade tipo da vida real. Não é uma cidade... Como eu posso dizer? Eu não tô criticando The Sims nesse ponto. Ou talvez eu esteja um pouco. Que é uma cidade tudo igual, interiorana, com as arvorezinhas. Não. É tipo, é uma cidade-cidade mesmo. Tipo o GTA. Que é uma cidade-cidade. No GTA é inspirado em... É lei. Né? Então aqui provavelmente seja inspirado também em um lugar. E é uma cidade real. É uma cidade... É uma cidade... Tipo, isso é uma cidade de verdade. Isso não é uma cidade montadinha. Fictícia. Tá, tá, tá. Não. É uma cidade-cidade. Você vai poder circular por ela tudo. E aparentemente você controla o personagem. Tipo você controla no GTA. Você... Eu acho que você controla pelo WASD, sabe? Você vai redirecionando o personagem. Pelo que parece. Não sei se é isso mesmo. Olha isso! Olha a criança! Olha que coisa linda. A cidade ao redor. Você vê que vai ser algo que você vive de fato. Não é tipo The Sims. Que, mano, querendo ou não The Sims a gente passa ali a maior parte dentro de casa. Parece que aqui você tem que viver mesmo, né? Creio eu que o tempo do dia vai ser longuíssimo, né? Pra você poder aproveitar, fazer suas coisinhas. Longuíssimos eu digo assim... Ah, é que na verdade eu nunca parei pra contar quanto tempo tem um dia no The Sims assim, corrido. Não parei. Creio eu que uns... Uma meia hora, 20 minutos, 30, 25 minutos um dia inteiro no The Sims. Na verdade eu não sei. Deve ser tipo no GTA, que no GTA um dia inteiro demora tão bem, sabe? Assim, eu tô falando bastante GTA porque, tipo, me pega muito a vibe de GTA aqui. Não sei se você já jogou. Principalmente o RP, né? Que é uma coisa mais The Sims. Porque tem o roleplay, interpretar personagem e tal. Enfim. Me lembra muito. Olha isso! O bebê! Meu Deus, olha que fofinho! Que fofinho! Interessante com o bebê, o quartinho de bebê. As dancinhas. Olha isso! Que legal! Ali era uma academia, né? Um lugar de dança. Cobertura chique com piscina. Olha só, gente do céu! Chegou o momento de criar o personagem. Gente, vocês estão preparados? Não, agora é sério. Vocês estão preparados? Se você não estiver preparado, meu filho, se prepara. Se prepare! Olha isso! Olha a criação de personagem! Aqui já são prefeitos, tá? Aqui são prefeitos. Aqui... Com licença? Com licença, obrigado de nada. Dá licença. Aqui, idade, jovem, adulto, adulto, idoso. Ai, aqui eu não sei o que é, porque eu deitei dessa língua. A cor da pele, né? Enfim, aqui tá adulto. Estava jovem, adulto, ó. Estava jovem, adulto, ó. Presta atenção. Aqui tá selecionando aqui, ó. Presta atenção, ó. Jovem, adulto. Adulto, tá vendo a diferença? Vai colocar idoso. Idoso. Olha que perfeição. Presta atenção. Jovem, adulto. Nossa, olha isso. Meu Deus, que belíssima. Puta que pariu. Olha aí. Ó. Meu Deus, que incrível. Que incrível. Olha isso. Formato de rosto, olho, maquiagem, sobrancelhas, cílios, cor. Vocês viram que tem a roda de cor. Vamos voltar. Roda de cor aqui, ó. Pra você colocar a cor que você quiser da sombra, da maquiagem, ó. Tá vendo? Você faz o jeito que não quiser. Aí tem três tipos, ó. Tem três... Como pra dizer? É, é, tipo... É mais escuro nessa parte. Um pouco mais claro em cima. E no cantinho é essa cor. Aí você escolhe todas as cores. Ou seja, fica infinitas possibilidades. Aqui é o rosto no geral. Não sei o que de fato. Maquiagem... Da onde isso aqui? Blush, talvez? Não. Blush é esse aqui, eu acho. Esse aqui, não sei. Olho, batom, sobrancelhas, cílios. Olho, mano. Que legal. A cor do olho, ó. A boca. Gente, olha isso. Olha isso. Eu tenho sorrindo óculos... Olhos, cabelos. Gente... O tipo de... Muda aqui e vai mudando a pose. O porquê, não sei, gente. Mas eu tô achando tudo muito incrível. Meu Deus, olha isso. Ai, essas roupas. Detalhe. O gato. Olha o pet. Olha o pet. Ele fica do ladinho, interagindo. Gente, olha as roupas. Olha as roupas. E ainda você pode ir pro pose. Sims masculinos. Olha isso. Olha isso. Meu Deus, eu tô besta. Eu estou besta. Tipo físico. Será que tem questão de tamanho? Eu acabei não reparando. Olha isso. Que legal. O Coringa, gente. Meu Deus do céu. Olha. Meu Deus, por que eu choro assim? Você importa a imagem pra usar de estampa. Você importa a imagem pra usar de estampa. Pois é. Pois é. Na blusa. A mesma coisa. Na blusa. Na blusa. Meu Deus. Olha isso, ó. Na jaqueta. Importa a imagem. Bota aqui. Olha que incrível. Aí você pode criar milhares de coisas. Mano. Gente. Olha. E você vê aqui, ó. O tanto de calça. Shorts. Que lindo. Que lindo. Modo construção. Vamos lá. Modo construção. Paredes de 2 metros. E 7, 3, 4, 5. Tem aqui uns telhadinhos. Olha. Bem simples, aparentemente, a criação, ó. Janelas. Depois eu tô falando ali no ventilador. Olhos móveis. Que legal. Roda de cor. Pra você escolher qualquer tipo de cor que você quiser. O material que você quiser, ó. Tipo. Pedra. De... De... De granito. Enfim. Você escolhe tudo por aqui. Ainda tem esse maizinho aqui. Se tem esse maizinho aqui, é porque você pode colocar a estampa que você quiser também. Pelo que parece. Que legal. Olha esse chão. Olha o reflexo do chão. Na janela. Meu Deus. Botou esse chão. Ai. Botou um chão que reflete, ó. É esse chão aqui. E aí escolheu esse que reflete. Você pode escolher, Deus. Sofá, tapete, deckzinho na parte do jardim. Olha aqui as plantinhas. Que lindo. Árvore, pedra. Ô, meu Deus. Ô, pessoa desse joinha. Esqueci o nome do jogo, Deus. Zói. Mimenota. Deixa eu jogar o... Demo, vai. Banheirinho. Olha isso. Que chique esse banheiro. Gente, eu amei muito. Tô. Essa. Tipo, mano. Eu vejo algo muito como tudo que a gente queria no The Sims. Principalmente no negócio do realismo, né? Esse negócio do realismo. Tá aí. É uma mistura de The Sims com GTA. Literalmente. Estampinha no edredom. Olha só que legal. Nossa, esse quarto aqui é bem diferenciado, né? Mas é legal que a gente dá as possibilidades, né? Olha que legal. Mudar a estampa daqui. Mudar o desenho dessa parte de cima. A gente pode deixar do jeito que a gente... Olha o quadro. Ah, que lindo. Olha isso. Ah! Eu não tinha reparado nisso. Você monta o seu móvel. Você monta a cadeira. Ela... Ela... Não. Nossa senhora. Deus. Olha aqui. Você tá escolhendo o pé da cadeira. Literalmente escolhendo o pé. E vai nesse assento. Provavelmente vai ter o assento diferente, né? Aqui, ó. Pra ficar uma vibe mais quarto infantil. Rosa. Preto. Olha isso. Que lindo. Gente. No apartamento, ó. Nos prédios. Aqui. Olha esse mundo. Olha esse mundo. Meu Deus do céu. E você pode editar o mundo. Gente. Aqui tá escolhendo a animação que tá nesses telões, ó. Tá vendo? Que legal. Mudando todo tipo de vegetação, ó. Muda num geral. Chovendo. Meu Deus. Olha essa chuva. Nevando. Nossa. Sol. Trabalhando ali. Conversando. Aliás. Ó. Ganhou 10 pontinhos de amizade. Vocês viram? Veio num café, talvez. Que legal, mano. Olha isso. As crianças brincando no parque. Gente. Eu nem voltei, né? Não. Deixa eu voltar, porque assim. A minha... A minha reação. Calma. Vim pro lado errado até. Tô nervoso. Ai, não é... Ai, eu posso ficar aqui embaixo. Ai. Tô todo cagado aqui. Eu tô assim, ó. Olha isso. Olha essa rua. Que linda. Interação romântica. Com o coraçãozinho em cima. Olha isso. Que legal. Mano. Surtando. Surtando. Ciúmes. Treta. Vai ter um tapão. Brigando na chuva. Olha que drama. As crianças. Sem brigar, criança. Olha aí. Toma ele um soco. Toma ele uma jagada de água. Você tá para a cara com tudo. Não. E detalhe. As roupas. Os cabelos. Que lindos. Dando presente. Gente. Gente. Eu preciso jogar. Olha que coisa mais sofa. Mano. Muito bom. Muito bom. Olha o casalzinho. Que lindos. Que lindo. Olha isso. As crianças brincando. Gente. O moço. O moço. Por favor. O gatinho aqui. O moço ali. Por favor. Manda para mim. O sapo aqui. O moço. Se eu esqueço. Se eu ajudar. Todo mundo. Mostrar. O jogo de vocês. Por favor. Eu simplesmente estou besta. Na descrição do vídeo. Eles falaram. Que tem como você sentir. Um deus dentro do jogo. Porque você pode editar. Tudo. Tá. Tudo. E que essas imagens mostradas. Ainda não está na sua versão final. Tá. Ainda é. Em desenvolvimento. Ou seja. Pode ficar ainda tudo muito melhor. Ainda não tem uma data de lançamento. Eles estão produzindo tudo. Vai ter um evento. Nesse lugar aí. Eu não sei se é na Coreia. Enfim. Da marca. E o público que for nesse evento. Vai poder testar o jogo. Ou seja. Gente. É algo muito real. É algo que tipo. Tá ali. Tá vindo mesmo. Sabe. Fora que eles já mandaram. Para uma galera. Mandou para. English. English Simmer. Ela é bem famosa. No YouTube. Uma YouTuber de The Sims. Mandou para uma. Enfim. Para mais uns outros. Umas outras pessoas. Para testarem. E assim. Manda para mim também. Por favor. Nunca pedi nada. Bom. Eu amei. Porque assim. Mistura. O GTA. Com o The Sims. Gráficos impecáveis. Parece que tem. Uma jogabilidade infinita. Uma jogabilidade viva. A gente vive de fato. Ali na cidade. Pelo que parece. A gente tem que sair de casa. Para fazer as coisas. Eu achei isso incrível. E eu estou. Louco. Para testar. Gente. Quero saber a opinião de vocês. E aí. Gostaram? Curtiram? Comenta aqui embaixo. Se você tiver mais informações. Eu sei. Porque assim. Eu não entendo nada. Essa língua. Gente. Não entendo. Não sei se é coreano. Se é japonês. Não sei. Ainda de fato. Vou atrás para saber. Vou até para mandar os e-mails. Também. Se vocês descobrirem alguma coisa. Me marca. Me manda. Porque eu vou atrás. Eu vou tentar trazer esse jogo demo aqui para vocês. Tá? Enfim. É isso. Quero saber a opinião de vocês. Comenta. Vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.